Bom dia, obrigado. Relações entre Brasil e Nicarágua, continua aqui com a gente que já já também vamos falar sobre o polêmico debate em São Paulo, marcado aí por trocas de ataques entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, mas agora a gente vai com a professora Bia Gomes, vamos acompanhar. O governo da Nicarágua essa semana expulsou o embaixador brasileiro no país, o governo da Costa, e essa expulsão ela pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém estava esperando isso, apesar das relações diplomáticas entre Brasil e Nicarágua não estarem muito bem. Essa expulsão ela teve como justificativo o fato do governo ter faltado a um evento que era a comemoração da Revolução Sandinista. Isso num cenário normal não seria visto como algo para se expulsar o embaixador, talvez alguma discussão maior diplomática, mas não uma expulsão. Mas as relações diplomáticas entre Brasil e Nicarágua já estavam tensas há mais de um ano, e isso tem relação com um comportamento do governo do Ortega, que começou a fazer o processo de perseguição e prisão de alguns membros da Igreja Católica, bispos e padres. E aí o Brasil tomou uma posição de neutralidade nessa situação e resolveu ser o mediador do conflito com o Vaticano, tentando brigar ali pela soltura de algumas das pessoas que foram presas. Isso foi criando uma tensão cada vez maior entre os dois países, e aí, por causa desse evento específico, virou uma justificativa para a expulsão do embaixador. Com isso, o Brasil tomou uma posição de reciprocidade. O que é essa reposição diplomática? Do mesmo jeito que o embaixador brasileiro foi expulso, a embaixadora da Nicarágua no Brasil também foi expulsa, foi uma decisão do Tamaraty, é uma decisão do Tamaraty bem forte, não é o costume do Tamaraty fazer isso, mas isso já mostra como as relações não estavam muito boas. Há uma relação comercial com a Nicarágua, isso não significa um rompimento completo da relação, essa relação pode voltar, mas isso mostra uma tensão muito grande no país que até então era parceiro. Mas é importante ressaltar que o governo da Nicarágua tem se fechado muito, ele tem perseguido muito opositores, tem sido um governo muito complicado, e essa postura de rompimento de relação não partiu do governo brasileiro, muito pelo contrário. O governo brasileiro manteve a sua relação, mesmo não concordando com algumas posturas, e veio com um caráter mediador para resolver os problemas, mas infelizmente isso não foi possível pela expulsão. E agora a gente vai ver os próximos capítulos, ninguém estava esperando isso, mas a gente vai ver como é que vai ficar a situação dessa relação, que deve depois ser reestabelecida com uma discussão diplomática mais forte entre os dois países.